Fala galera, sejam bem-vindos ao Omega Games Aqui é o Omega Red, mais um vídeo da série 8 elementos Da saga 8 elementos Hoje nós vamos analisar a Blue Mare e o Takuma Beleza? A Blue Mare eu já falei em outros vídeos Então nós vamos dar uma passada rápida Aquela comba com o Terra, todo mundo já sabe E sem mais delongas Pede o seu copo d'água Hoje não tem nada pra comer, que você já comeu no vídeo anterior Senão você vai ficar gordo E vamos pra mais um vídeo Ah, e antes que eu me esqueça, se inscreva no canal Se ainda não é inscrito, deixe seu joinha e se inscreva O canal do Igor e do Leo que eu vou deixar na descrição do vídeo Vamos lá, Blue Mare A gente já sabe que aumenta a defesa dos aliados na batalha E se o Terra estiver presente Aumenta em 20% por 2 rounds A resistência dela e do Terra Aumenta A rage do Terra em 1030% Em crítico, 30% do crítico power Quando ela morre, tá? Então o Terra começa lutando Quando ela está presente, por causa dos portões dele E quando ela morre, ele ultra novo E com mais chance de crítico E com crítico causando mais dano Beleza? Além de aumentar a defesa Dos aliados Tá? Esse aqui é o Vertical Arrow Que eu sempre pensei que ela falava Vai pro caral! Mas Vertical Arrow Ela usa skill e aumenta Em 30% O bloque da linha de frente E a própria defesa em 20% Pera aí Isso é mais do que o ult do Yashiro, mano Deixa eu ver o Vertical Arrow Antes ela só aumentava o próprio bloco em 30%, tá? Agora ela aumenta Ela aumenta em 30% A linha De frente toda 30% do bloco da linha de frente toda E a própria defesa em 20% Fica muito tanque, muito Vamos ver o ult dela Que é aquele da rosa, né? Que ela bota a perna no pescoço do cara Vai lá em cima e E cai com ele Faz uma rosa de sangue lá Causa toneladas de dano Aumenta A própria defesa em 50% E 25% Caraca, é muito 50% de defesa É muita defesa Ela já é um tanque sinistro E 25% de taxa de resistência Por 2 rounds Com 15% de chance de tornar o alvo Restaura 20% do HP E limpa o debuff pra ela mesmo Se o HP dela estiver menor do que 40% Muito bom O multiplicador foi pro 440% E era 360% Cara, ela fica muito tanque Muito, muito, muito tanque Meu Deus do céu Por isso que eu falo Que o time forte mais barato Na minha opinião É uma 4 Souls Com Iori Desculpe, com Terry e Blumera Beleza? Depois dos portões aí Então vamos ver O Takuma Ó Ele aumenta O dano do Do time Kyogen Ryu Que é ele mesmo Ryu, Yuri e Robert O dano do ult deles Tá E esses lutadores Do time Kyogen Ryu Restauram 200 E rage E aumenta O critical power Em 30% Por 2 rounds Quando ele morre Tipo assim Eles ficaram com raiva Porque o pai morreu E ficam bravos E ganham mais rage E 30% de critical power Aumenta A skill O dano Das skills dele Em 20% Vamos ver como era antes É, já era 20% Só ganhou esse Plus aqui De aumentar o crítico E a riso dos caras Quando ele morre Zang Ritusken Que é aquela skill dele Que tem chance De stunar Tem 10% de stunar E aumenta o Ryu, Yuri E Takuma O ataque deles Em 20% E não liberou Os outros portões Tá Não achei grande coisa Então Como Os portões dele Estão um pouco liberados Eu vou ler Do Yamazaki O vídeo vai ser um pouco Mais longo Mas Pra não ficar também Muito curto Então vamos lá Primeiro skill dele aumenta A defesa dos tanques em batalha E aumenta o dano da galera de trás Em 20% quando ele morre A defesa dos tanques que ele aumenta 3% eu achei muito pouquinho Não é grande coisa não É lógico que aumenta A medida que você for aumentando o nível da skill Mas ainda assim eu achei pouco Porque só aumenta a defesa dos tanques Não aumenta a defesa da galera Esse aqui é a skill dele Quando ele tiver 4 tipos de fight soul Ele vai aumentar a própria defesa em 35% Quando ele usa skill Ou seja, vamos comparar aqui com a da Blue Marry A da Blue Marry muito melhor Mas a Blue Marry aumenta 20% a defesa e 30% o bloco Ele aumenta mais Mas aumenta só a defesa E se ele tiver na 4 souls 35% de defesa E finalmente o ult dele Ele bate em 3 inimigos aleatórios Ele causa 30% de dano extra contra DPS E ele ganha esse efeito E ele ganha esse efeito A Nildin Não sei como é que se pronuncia isso aqui não Mas eu acredito que é isso aí mesmo A Nildin O que é esse efeito? O efeito menor é o HP que ele tem Maior é o dano que ele ganha Chegando até a 50% no máximo de dano extra E se os aliados tiver 4 tipos de fight soul Ele também vai ganhar o efeito cleave Por um round Que aumenta em 20% os danos contra alvos Com menos que 50% de HP É parecido com o efeito da Vice Beleza? E se ele matar um inimigo Ele vai recuperar 25% do próprio HP Isso é apelo principalmente para torneio E considerando também que é uma roupa dele Que vai ser lançada futuramente Da HP Drain Então ele vai causar muito dano Porque ele vai causar dano no IPL Ele vai com pouco HP Ele vai causar mais dano E vai recuperar o HP Então ele fica muito bom aí Principalmente no 4 Souls e em torneio Beleza? Bom, então eu vou parando por aqui Até o próximo vídeo e valeu!